A Cultura Informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. O prazo de... Boa tarde, Elayne Dias, boa tarde, Lido Multinegro ou André Santiago e boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Nosso tema de hoje é Engenharia Hostil e Uma Estrelinha. Vamos ao comentário. Bom, nesse tema de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre a reforma urbana que Caruaru está sofrendo nessa nova gestão e que nos chama a atenção exatamente a forma como a cidade, principalmente no centro, está sendo reestruturada. Eu não sei se é proposital, se a gestora Raquel Olia sabe disso, ou se esse desenho arquitetônico da reforma do nosso centro da cidade foi feito por coincidência, desenhado pela lógica da chamada engenharia hostil ou arquitetura defensiva. Nós observamos que as nossas cidades, nos últimos tempos, vem sofrendo muitas transformações, eu digo, tentando nacionalizar o nosso comentário local. Por quê? Porque nós vemos muitos bancos e pontos de ônibus que se disfarçam de abrigo, mas, na realidade, é um disfarce, é uma arquitetura defensiva que não transfere a acomodação social para as pessoas que vão usar aquele elemento. Por exemplo, o nosso centro da cidade no Marco Zero, ele foi reformado, dá uma ideia de um planejamento bonito, mas ele é hostil, não é? Ele é hostil. Ele traz essa lógica da arquitetura defensiva, que foi usado, isso já na China, numa cidade chamada Gangzou, onde eles pegaram uma área livre, coberta, abaixo dos viadutos, e introduziram milhares de pedras pontiagudos, porque assim evitava que os moradores de ruas fossem acomodados, se acomodassem abaixo dos viadutos, coisa que depois foi copiada pelo São Paulo, pelo prefeito da cidade, aliás, pelo governador João Dória. Então, você vê que foi estrategicamente colocada a chamada engenharia hostil. E por que eu me refiro ao nosso Acaruaru com essa reforma? Observe que toda a estrutura que foram trabalhadas, elas são de ferro, não é? Elas são uma estrutura metálica, não é isso? E você olha aquele vazio urbano no centro da cidade, na Avenida X Novembro, que tem duas estruturas de ferro, os abrigos são de ferro, tem os canteiros, que são retângulos, e os bancos, eles não acomodam as pessoas, eles não são confortáveis socialmente, não é? Eles, pelo contrário, eles fazem uma defesa da gestão, fazendo com que, naturalmente, as pessoas percam a coragem de permanecerem no espaço, porque naquele espaço, porque eles são naturalmente incomodativos, não é? O ferro esquenta, o abrigo, se chover, ele molha, se fizer sol, ele esquenta, se você passar muito tempo embaixo daqueles ferros, você vai ter um calor maior, então ele não é acomoda, então foge aquela lógica de que praças são convivências sociais, acomodativas, você está trabalhando e você, de repente, fazendo compras, se senta naquele espaço para se acomodar. Mas esse tipo de estrutura arquitetônica, ela sabe exatamente, ela vem exatamente atender essa lógica da engenharia hostil, que já foi trabalhada no jornal The Guardian pelo escritor Alex André. Então, quando você observa essa estrutura, dá essa impressão que é uma arquitetura exclusiva, não é inclusiva. Observa a estação rodoviária, aquele espaço. Ele é um espaço oco, vazio, ele não oferece acomodação dentro de uma estrutura que deveria ser trabalhada com a visão cultural mais prática, mais visível. Por exemplo, nós somos uma cidade considerada a capital do forró, mas nós não temos uma simbologia que identifique esse nosso nicho cultural. Então, esse tipo de engenharia, ele passa a impressão de que se está fazendo uma boa reforma, que se está organizando na cidade, mas ela é exatamente a chamada de engenharia hostil. Por quê? Se você observar as paradas, os pontos de ônibus, os abrigos de ônibus, eles não oferecem abrigo. Eles são exatamente muito incômodos sociais. Então, é uma gestão exclusiva, que exclui as pessoas naturalmente, sem desgastar a gestão, ou seja, ela não precisa, a gestão não precisa colocar guardas municipais expulsando as pessoas. Por quê? Porque a própria estrutura da engenharia, ela provoca essa dispersão social. Então, isso é muito ruim para o que nós chamamos de humanização dos espaços, das grandes capitais e centros urbanos. Para vocês terem uma ideia, os elementos usados por esse tipo de engenharia hostil, ou de arquitetura hostil, ou defensiva, geralmente são grades e muros com guarda-corpos, são retirada de bancos ou colocação de ferros e apoio de braços, estrategicamente posicionadas para fazer divisão dos assentos, bancos públicos inclinados, ondulados ou estreitos demais, para que exatamente se torne incômodo você permanecer por mais tempo naquele ambiente. Então, é preciso ter muito cuidado e ter uma visão mais crítica, um pouco mais profunda, de que a impressão que se dá é que a cidade está sendo bem organizada, mas ela está sendo extremamente hostil à acomodação social. Não é uma gestão que inclui, que deixa as pessoas se sentirem confortáveis no centro, não, pelo contrário, ela faz com que as pessoas se tornem muito rotativas, que não parem, que não descansem. Nós não temos ali, por exemplo, na exceção ferroviária, aquele espaço tão grande, um ambiente que poderia servir um pequeno palco, ou com algumas arquibancadas simples, que daria para as pessoas se apresentarem semanalmente, suas expressões artísticas. Ficou aquele pátio de cimento frio, de concreto, onde é um espaço que ele é aberto, mas não acomoda. Então, é exatamente a lógica da engenharia hostil, da arquitetura defensiva. Não sei se foi proposital ou foi uma grande coincidência esse tipo de arquitetura usada, que tem essa semelhança com a lógica da arquitetura hostil, ou seja, da engenharia defensiva. Mas eu queria concluir esse nosso comentário fazendo uma homenagem à cantora que precocemente partiu de maneira trágica, Amarilha Mendonça. Nós precisamos ter muito cuidado ao julgar, ao criticar gêneros musicais e qualquer forma de expressões artísticas, porque ali podem estar embutidos valores, instrumentistas, cantores, versos, poetas, poetisas. E o que nos chamou a atenção foi a minha compreensão quanto, às vezes, uma autocrítica que eu faço nessa homenagem à cantora Amarilha Mendonça. A partir de hoje, eu terei mais cuidado em criticar qualquer artista de qualquer gênero. Nas suas humildes obras, por exemplo, pode estar escondido versos, poesias com estrutura literária simples, mas que não ficam devendo nada às Cecílias Meirelles da vida. E isso, Amarilha Mendonça fez muito bem numa poesia que ela é de sua autoria, ela conseguiu musicar, não é? Os versos que tão simples se tornam tão sofisticados do ponto de vista poético. Ela diz assim, Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você? Hoje é minha morada, a minha casinha. Mesmo que de longe, tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. E eu digo, de forma muito tranquila, com o coração muito aberto, eu digo perdão, Amarilha Mendonça, eu deveria ter escutado com maior atenção, fique em paz, tão pouco tempo, mas a missão foi cumprida e que a terra lhe seja leve. E aí nos traz essa crítica pessoal e, de certa forma, uma crítica geral. É preciso observar que todas as expressões artísticas não interessam ao gênero, à sua cultura e ao seu nível. É preciso olhar com cuidado, porque pode estar embutido ali muitos valores. Então, é preciso ter cuidado com o simples. Não vamos complicar tanto a vida. De repente, uma pessoa que tinha toda uma história ainda pra ser construída, partiu precocemente, mas deixou um grande legado pra musicalidade brasileira na sua forma simples de tratar da relacionamento social, do relacionamento conjugal, com posições políticas até, de certa maneira, interessantes e inteligentes. Era isso que tínhamos que passar pro ouvinte do Cultura e Forma. Acho que ficou pronto. , eu acho que isso é muito bom. Eu tenho que ter um grande Filho já existe. A CIDADE NO BRASIL